E aí pessoal do canal, por aqui já estamos assim, solzinho batendo na cara, aqui debaixo do plástico, da cobertura E hoje eu quero mostrar pra vocês o resultado dos enxertos que eu fiz na cicatriz das plantas que estavam ainda desplantadas Você quer saber como é o resultado? Se dá certo você fazer o enxerto com a planta ainda desplantada, fora do substrato E assim que chegou de viagem? Então fica aí no vídeo pra você ver o resultado Se você quer ver o vídeo que eu fiz isso aqui, aí você entra aí no canal, nos vídeos, viu? Vou deixar também na descrição o link do vídeo que eu fiz esses enxertos, se você quiser ir olhar As plantas tinham acabado de chegar aqui na minha casa e eu fiz o enxerto pra volume de copa, viu? E aí a gente vai ver o resultado do enxerto com 20 dias e da poda também, né? Porque se eu cortei a ponteira, então foi uma poda Vamos ver o resultado e algumas flores que tá ali atrás de mim Vamos tirar saquinho e ver o resultado junto com vocês Pronto pessoal, assim tá melhor porque o sol tava já quente, tava ruim de ir Tá olhando pro celular, aqui são algumas ideias floridas Tô tentando ter um espaço aqui, tirei algumas plantas daqui, ó Deixei esses enxertos aqui recém-chegados aqui na frente Aí aqueles ali de trás não E aí já deu mais um espacinho pra colocar esses enxertos que estavam no sombrito E eles ficaram no sombrito por uns dias Pra ganhar uma corzinha aqui no caldex Mas o que a gente quer ver mesmo é o resultado do enxerto na cicatriz Eu comecei a desamarrar um aqui Aí disse, não, eu vou pegar o celular pra fazer um vídeo Nem cheguei a tirar o saco por completo Eu vou tirar agora Só pra gente ver o resultado Fora do saquinho Olha, 20 dias que eu fiz isso Essa planta tava fora do substrato Tinha passado por viagem Mas eu quero dizer aqui pra vocês que não faça isso Se sua planta chegar desidratada Essas plantas chegaram bem firmes Com caldex bem durinhos Não estava desidratada Então dá pra fazer tranquilo O resultado é muito bom Ó, já cresce tudo junto Como aqui foi uma forquilha que eu coloquei aqui Nessa marca do primeiro enxerto Mas eu também tirei a ponteira Pra dar chance de vir mais Ó, tá vindo outra brotação aqui E o da poda Por ter cortado o galho Veio duas brotações Já vai formar copinha de pequena E aqui tem mais Eu acho que eu já vou tirar os saquinhos Deixa eu ver aqui Vamos tirar o saquinho Vamos ver se Se vai dar certo Desamarrar aqui E ver, né Se deu ou não Resultado todo Resultado bom É, não vai dar pra desamarrar com a mão só não Vou desamarrar Pronto, mais um desamarrado É normal ele suar assim, ó É até bom Olha, amassada Porque o saco já tava ficando apertado Olha o resultado aqui, ó Tá até com brotinho Senão que ela já ia florir Porque no dia que eu coloquei Não deu pra ver que tinha não Porque às vezes eu tiro Ó Esse aqui foi o enxerto Que eu tirei daqui Não, dessa ponta aqui E coloquei aqui, ó Essa daqui eu não cortei Deixei a brotação dela mesmo Por isso que tá maior Eu vou tirar essa folha aqui Pelo motivo que ela tá em cima desse galho Só por isso Deixa eu cortar aqui É melhor Vou aproveitar pra cortar essas aqui também Pronto Mais um pego Vamos ver os outros Não é sempre também não Pode acontecer, né De não dar certo Pronto Acabei tirando logo o saco todo Ó Tirar aqui do Pode ser O celular Melhor segurando Esse também, ó O enxerto ficou O encaixe perfeito aqui Foi esse galho Que era daqui Esse aqui No caso é uma poda Tá com três brotação grandinha E outra aqui, quatro E mais uma aqui Talvez cinco Essa aqui eu tirei a ponteira Também vai ficar com três E essa é a ponteira do enxerto Que continua com um Talvez tenha brotação aqui Mas não é certo, não Mas, ó Imagina essas quatro, cinco Brotação aqui Mais três aqui Daqui um mês Pode ter certeza Que vai tá com uma copa linda Cheiona de folhas E os galhos grandes Pronto Tirei de mais um Nesse saquinho Ó Essa aqui Uma brotação também Dois galhos E mais um pequenininho E esse daqui É a ponteira De forquilha Que eu coloquei aqui No meio Gente Essas plantinhas aqui Com uns três meses Mais ou menos Vão tá Inreconhecíveis Eu vou atualizando vocês Se inscrevam aí no canal Pra vocês Acompanhar o desenvolvimento Dessas plantas Daqui dois Três meses Elas vão tá Com uma copa Vocês tem que acompanhar Pra vocês verem A diferença que vai ser De desenvolvimento E de copa Cheia Rápido Sua copa Vai ficar com volume Incrível Muito rápido Essa aqui É a brotação Do cavalo Olha Essa aqui Pessoal Foi o seguinte Que eu vou contar Aqui pra vocês O que foi que aconteceu Nessa planta Depois de uns dias Que eu plantei ela Teve uma parte Do caldex Que aconteceu Alguma coisa Que secou o meio Não sei o que era Alguma coisa E eu vim E cortei E baixei o enxerto Tirei um pedaço Aqui do cavalo E coloquei o enxerto De um lugar O enxerto Tá pego Tô olhando aqui Parece que ele deu Uma leve levantadinha Aqui Mas tá pego Aqui é a brotação Eu vou tirar Essas brotações Porque Às vezes eu deixo O broto do cavalo Mas quando o enxerto Já tá bem desenvolvido Nesse caso Se você deixar Essa brotação Aqui Vai cobrir Essa E ele não vai desenvolver Então eu vou tirar Aqui a brotação Do cavalo Não é do seu enxerto Deu uma leve levantadinha Parece Mas tá pego Se levantar E ficar pego Tá com folhinha Não tem problema Não tem porque você mexer Tô olhando aqui direitinho Pronto Porque ela não tava com brotação Por isso que ela tá mais acanhada Essa aqui só foi um rebaixamento de copa Porque aqui teve problema Deixa ela aí quietinha Vamos ver Essa daqui Começou a cair um sereno agora Que aqui tá assim Tá um abafamento triste Eita Tá quente Abafada Abafada E essa chuva Se arma a chuva E não vem chuva forte Só vem o sereninho Mas é bom né Também Porque não bagunça muita coisa Ó Essa daqui A brotação tá bem lenta Cada um tem um tempo Viu Não se agoneie Nem com poda Nem com enxerto Porque cada brotação Tem um tempo Ao mesmo tempo Das outras Ainda tá parado Possa ser que ele Não esteja passando Seiva bem Mas ele ainda Tá verdinho Eu vou voltar E colocar o saquinho Nele Pra garantir Que ele Não venha secar Porque nesse caso Aqui ele pode secar Porque eu tirei o saco Não tem brotação ainda Folhinhas verdes No enxerto Porque aqui é do galho Da poda que eu fiz Pronto Voltei com o saquinho Amarrei só esse lado aqui Pra criar a estufinha dele Vamos ver essa Cada casa é um Pessoal Não é porque você tirou De todo Você vai tirar Que você não Não é porque você tirou Que você não vai botar de volta Olha Esse aqui também Foi um enxerto Que eu fiz aqui na lateral Quando ela tava desplantada Tá pego Já tá vindo folhas novas Então eu vou deixar A poda me deu Esses dois galhos E desenvolveu esse E aqui Tem um E talvez esse aqui Venha Ving Ele tá Crescendo Vamos ver Essa aqui É a spide Essa planta Ela não tava desplantada Quando eu fiz isso Essa planta Já tava aqui na minha casa Um tempo Florida Muito florida Por sinal Eu quando eu cortei ela Ela tava com Ah não pessoal Não vou mostrar A atualização dela Agora não Porque eu gravei Esse passo a passo Dela Tô lembrando agora Pra vocês verem Como é Não vou mostrar ela agora Você quer ver Como vai ficar Como tá aqui Por dentro Se essa brotação É da poda Ou do enxerto Se pegou Então Fique de olho Aí no canal No próximo vídeo Eu mostro Fazendo isso aqui Já com resultado Que aí fica bem legal Você assiste o vídeo completo Fazendo Cortando Podando Enxertando E resultado Então Se liga aí No próximo vídeo Que vai ter esse resultado aqui Tá bom Vamos pular pra essa Que foi Junto com aquelas Não pessoal Essa daqui Também não vou mostrar não Porque eu já tô vendo aqui Que a brotação dela E começou a brotar Dá pra ver que brotou Tá grandinha Mas eu vou deixar ela desenvolver Um pouco mais Às vezes a gente tira assim Com um pazinho de folha E acaba não Acaba secando também Eu vou deixar mais um pouquinho Não tem problema não Pode deixar criar mais umas folhinhas É até bom Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do resultado Que foi Os enxertos Nas cicatrizes No dia que chegou em casa Viu Essa daqui Eu vou tirar também No instante Mas eu já mostrei muitos resultados Tá com folhinhas verdes Essa daqui Eu amarrei aqui O pescoço dela Pra ela ficar com esse formato Aqui ó Depois a gente vê O resultado dela Deixa ela desenvolver Mais um pouco E aí eu mostro Pra vocês Como eu sempre mostro Tudo que eu faço Aqui na minha casa Com essas plantas É Pra ajudar aí Quem tá começando Com rosa do deserto Pra quem tem dúvidas Deixe sua dúvida aí No comentário Quando eu tenho Muitas dúvidas parecidas Eu acabo fazendo Um vídeo Sobre o assunto Se eu tiver Passado Aqui na minha casa As minhas experiências É A experiência que eu tenho É com o meu cultivo Aqui com as minhas plantas Da forma que eu gosto De cuidar delas E aí eu deixo Pra vocês Viu O jeito que eu Que eu faço Aqui na minha casa E até o próximo vídeo Pessoal Tchau